Direto aqui de Campo do Jordão, estou aqui com a Letícia Manduca, nutricionista, e eu já tô vendo um monte de coisas aqui que eu tô interessada. Eu tô vendo chocolate, eu não sei o que que é isso. Bom, eu já vou perguntar pra você, tudo bem, lindona? Estou esquecendo de usar os alimentos que ajudam, né? A gente não ficar doente, a gente ficar com a pele bonita, né? Com certeza, porque na tendência do inverno é ficar com a pele um pouco mais ressecada, por isso que é importante hidratar. Então, a ingestão de água também é interessante, e os chás, que também são típicos da época. Então, aqui eu sugiro o chá verde, ele é extremamente antioxidante, ele tem esse potencial de também acelerar o metabolismo em até 20%. Já tem estudos mostrando esse benefício, de preferência no período da manhã, ou entre 9 e 10 horas da manhã, onde você tem um pico maior de atividades. O que mais que temos aqui, Letícia? Bom, vamos falar da saúde da pele? Ficar com a pele bonita, saudável, o que a gente tem que fazer? Você pode associar a cenoura na sua alimentação pra sopas, caldos, pode ser também pra salada, chocolate. E aí, Dani? Ai, já me dá vontade de comer um pedaço. Posso? Sim. Ai, deixa, né? Desde que seja o chocolate 80% de cacau, porque ele é mais concentrado, além da presença de vitamina E, que também atua no metabolismo de gorduras. O que mais que temos aqui? Bom, nós vamos falar aqui das folhas verdes. Elas são essenciais, além pela presença de fibras e minerais também. Nós precisamos dos minerais pra refor o nosso dia e ajudar também a melhorar essa sinergia desses nutrientes que nós vamos adquirindo. O pessoal usa muito a couve pra suco verde agora, né? Tá muita moda agora, suco verde, salsinha, maçã verde. É justamente pelo potencial antioxidante desses alimentos. Ah, é? Essa capacidade antioxidante. Então, por exemplo, salsinha, cebolinha, alho. E o que é esse vermelhinho aqui que eu não... Então, vamos falar dos benefícios das frutas vermelhas, o suco de frutas vermelhas e também consumir mais frutas vermelhas. Mas também por essa relação mais antioxidante que você ajuda a eliminar mais os radicais livres que você acaba acumulando até por consumir excesso de massa. Radicais livres é o envelhecimento precoce. A gente vai ficando mais velho antes do tempo, é isso? E no inverno, pelas alterações climáticas, o nosso organismo muda. Até por conta dessa tendência a mudar a temperatura corporal, você sente mais fome porque ele utiliza mais as reservas de energia. Por isso que tem que sempre fazer um consumo mais equilibrado. E as frutas vermelhas ajudam muito também pela presença de vitamina C e vitamina A. Então, novamente, associando aquela ideia de melhora da pele, hidratação. Que máximo! Temos aqui canela. Canela é bom pra quê? A canela, ela é um cheirinho bom. Ela tem função termogênica e ela é ótima também pra você associar com frutas e também no chá, no suco que você for preparar. Enfim, quantidade, geralmente, claro, depende da porção que você for preparar. Mas uma colher de chá, aproximadamente. Que é um pequenininho assim, né? Isso, se você for polvilhar, de repente, associar com frutas, como a maçã, também é uma alternativa interessante. E eu tô vendo aqui cravo, cravo da Índia, né? Isso. Você pode utilizar e combinar com chá, né? E até, pra preparo até de sopas, porque ele também tem esse potencial mais termogênico. Tá, e o branquinho ali, o que que é? É iogurte? Isso, vamos falar da imunidade, né? Por que consumir o iogurte? Porque ele tem bastante proteína e elas estão associadas aí com a melhora do sistema imunológico. E o cálcio, que também atua aí pro controle da gordura abdominal. Então é interessante. E é ideal comer de manhã ou qualquer horário? Pode ser. Iogurte você pode associar no seu café da manhã, lanche da tarde, com frutas, cereal. Uma vez ao dia, ou no café da manhã, ou no lanchinho da tarde, não demais, né? Isso. Você pode combinar até duas porções, mas sempre variar. Tá. E o gengibre? O gengibre é muito bom, né? O gengibre você pode colocar no suco verde, como a gente... Eu, por exemplo, eu vou até dar uma dica minha aqui, gente. Eu tomo suco verde todos os dias de manhã, em jejum. Acordei, a primeira coisa que eu faço, quer dizer, escovo os dentes, né? E tomo o meu suco verde. Eu coloco couve, eu coloco salsinha, eu coloco um pedacinho de gengibre, uma maçã. E quer mais? Tem mais outra coisa. E hortelã. Nossa, fica maravilhoso. E o gengibre é extremamente anti-inflamatório. Então, ele é utilizado até pra auxiliar na melhora de bronquite, inite, nesse aspecto. Dor de garganta, né? Cada vez a gente sente um pouquinho de dor de garganta. Justamente por essa função. Certo. Letícia, meu amor, você arrasou aqui nas dicas do nosso inverno, 40 graus aqui da Rede TV, hein? Tchau, 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 tchau.